Olá! Seja bem-vindo ao Palpitão da Rodada! Oi! Chamado! Bem-vindo, rapaziada, ao Palpitão da Rodada! Da 24ª Rodada do Campeonato Brasileiro, não é não? É, essa mesmo! É, o bicho tá pegando fogo gordão, tá liderando o Palpitão! Só que é o contrário! Tá longe, hein, gordo? Tô um pouquinho só! Pra você que chegou agora pelas lives e tal, aí falar de live, o que nós temos que falar pra eles, Rodrigão? Que segunda-feira, molecada, tem live no Correnteiro da Pedrão? Vocês pediram pra nós, nós não conseguem dizer não pra vocês! Vai ter live, Pedrão! É isso aí, rapaziada! Como sempre, um prazer vos falar ao vivo, certo? Às 8h30! 8h30 da noite, da noite, tá bom? Pedrão, explica pros caras aí rapidamente como é que é a pontuação do Palpitão aqui! Rapaziada, é o seguinte, o Palpitão o que a gente faz? Palpita, tá aí no nome já! Então assim, acertou o palpite, é dois pontinhos! Acertou apenas o resultado, é um ponto, certo? Então assim, ó, vitória é um ponto, vitória com placar, certo? Dois pontos! Muito bem, Porpedinha! Vamos passar pra vocês como está a pontuação do Palpitão até a 23ª rodada, certo? Vale apenas uma ressalva! Nós nos equivocamos e colocamos a arte errada quanto ao palpite na rodada passada! Na verdade eu tinha apostado 2x1 para o Grêmio em cima do Cuririba e tu tinha apostado 1x1 Grêmio e Cuririba! E na verdade nós colocamos tudo na arte final lá do vídeo anterior, 1x0 pro Grêmio! Se nós tivéssemos errado e acertado, nós tivéssemos acertado, mas aí nós erramos e nós acertamos! Isso aí! Mano, estão me enrolando pra caralho pra variar, então vamos começar a fazer essa porra andar! O bagulho é o seguinte, o Gordão, esse sujeito implacável que mantém segurando a posição dele, entendeu? A última colocação ainda dele! Prazer, Gordão! O senhor tinha 98 pontos, fez 6 pontinhos e agora está com 104 pontos, é isso? Cheguei na casa do 100, cheguei na casa do 100, eu sou um monstro! Está humilhando, está humilhando! Está humilhando, mano, humilhando! E logo em seguida, vim quem? Vim quem? Vim quem? Vim, Pedrão! O carro passei o carro! Pedrão, que tinha 119 pontos, acertou 2x2 na rodada passada e agora tem a bagateira de 121 pontos! E por que o senhor passou o carro, Rodrigo? Porque o senhor é um bosta! Não, por que não! Ele estava embriagado, chapando o globo e preferiu não vir gravar! Os caras ficam me difamando, tá? Porque eu sou trabalhador, os caras ficam me difamando que eu estou bêbado, entendeu? Verdade! Não vim e aí acabei ficando tudo com empate, ou seja, semana que vem eu já sou líder de novo! E eu, o macho alfa predominante desta bagaça, que tinha 117 pontos, acertou 8, passou o carro em geral e agora contei 125 pontos! Maravilha, senhores! Esta é a pontuação do palpitão até a 23ª rodada! Agora vamos dizer a vocês qual será o resultado, porque aqui nós cravamos, nós acertamos tudo! Mas não erra sequer um palpite, certo? Tá aí o pessoal que já conhece o palpitão para dizer! Já deixa aqui embaixo qual é o palpite de vocês, certo? Depois não vem e fala aí, você não acerta nada! Posta essa porra aqui, rapá! Começa isso aí, Igor! Vitória e Flamengo! 2x2! 2x0 vitória! 2x1 Flamengo! Aí, esse 2x0 vitória dá uma esperança do palpite! Ih, rapaz! Jogo de time desesperado! Flamengo e Figueirense! Flamengo e Figueirense! Estamos errados, caralho! Jogo de time desesperado, pô! São Paulo e Figueirense! Pô, isso eu não tenho nega nenhuma, mano! Vai cair o Morumbi, mano! Vai ter quase 3 mil pessoas naquele estádio! Figueirense, 2x1! Figueirense, 1x0! São Paulo, 3x1! Ô, louco! Estou sendo sincero! Chapecoense e Cuririba! Ah, sou eu! 1x0, Cuririba! 1x1! Chapecoense vai passar o carro no Cuririba, tá ligado? Eu vou me fuder no cartão por conta disso! Vai ser 2x1 pra Chapecoense! Santos, mimimi chorando pra caramba! E Coringão, 2x1 pro Coringão! Cara! Putz, é jogo bosta, mano! 2x1, Santos! Porque o time do Corinthians é muito ruim, mano! Santos sem Lucas Lima, Ricardo Oliveira, o Victor Ferraz vai ser um empate, irmão! Cruzeiro e Botafogo! Estou sentado em meter o fumo no flu, mano! Eu vou pular antes! Cruzeiro, 4! Tá louco! Por Deus do céu, Botafogo, 1! Cruzeiro, 2x0! Cruzeiro vai ganhar 2x1! Atlético Paranaense e Internacional de Porto Alegre! Atlético Paranaense, 1, Inter, 0! 0x0! 1x1! Esporte e Santa Cruz! Eita! Esporte 2, Santa 0! Esporte 2, Santa 0! Santa Cruz 1, Esporte 1! Grêmio e Parmeira! Grêmio 1, Parmeira 2! Grêmio 2x1! Grêmio 1x0! Os caras insistem em não apostar no Verdão, mano! Os caras insistem em não fazer ponto, velho! Eu jamais apostarei no São Paulo, velho! Estranho! Ponte vs. Ameriquinha! Ponte 2x0! Ponte 2x0! Ponte 2x1! A Serrada, 24ª rodada! Fluminense vs. Galo! Atlético Mineiro! 1x1! Fluminense e Galo, velho! Na casa do Fluminense, eu acho que o Galo vai ganhar, hein? Vai ser 2x1 pro Galo! 2x1 pro Galo? Eu vou no mesmo placar seu, 2x1 pro Galo! É isso aí, rapaziada! Palpitão! Se foi, só deixar aquele lembrete que o Cartola fecha 16h30! Se nós não se engana! E falando de Cartola, se você não montou seu timinho, o cardzinho tá aqui em cima! Corre lá! Corre lá! Dá uma olhada porque as nossas dicas são bem legais! E você ainda pode concorrer a esta belinha, linda caneca, toda amarelinha, com corneto aqui, caneca, modelo novo já, né Pedrão? Isso aí é, zero bala, acabou de chegar! É isso aí! Cola com nós, cola com nós! Beleza? Valeu! Valeu! Fala valeu também! Valeu! 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 Valeu!